Oi gente, hoje a gente veio à distância de Zé Gonçalves, que fica um pouquinho mais afastada, não tá muito nos textos, as coisas mais conhecidas de Búbios, era bem famosa entre os turistas, e eu vou explicar pra vocês mais ou menos como a gente vai chegar aqui hoje. Saindo do centro de Búbios, você tem que pegar a estrada sentindo o Cabo Frio, até aqui dão mais ou menos uns 20 minutos de carro, bem tranquilo, pegando essa estrada de saída, você vai em reto, vai passar uma pracinha, você fica ligado à sua esquerda, porque tem uma placa, assim na legume da praia, assim que você entrar à sua esquerda, você vai reto até o final. No final, você só tem uma viradinha pra direita e tem umas bancas paradas, e você vira ali, vai em reto. Se você for reto, você vai acabar a estrada, a espalda, vai pegar uma de terra, só em reto. Fica ligado na chuva, porque a estrada tem muita pedra, ela é um pouco difícil pra carro, se estiver alagado, pode atolar, pra pneu, então vai com cuidado se o carro for muito baixa. Você pode deixar o carro na entrada, no fim da estrada asfaltada e pegar esse caminho andando. como as pessoas dizem que são dois quilômetros, as pessoas dizem que são três de caminhada, mas assim, é bem tranquilo, tinha uma galera vindo pra cá andando, então é bem legal. Aqui também tem um kiosk do Ranieri, que é um cara muito irado, que não viajou o mundo inteiro e decidiu aqui, escolher esse lugar pra ficar, pra montar o kiosk dele. que é muito legal, que é feito escutado em pedra, mármore e madeira. Ele é um artista, assim, e tem um estilo de vida muito interessante. Vale a pena conhecer ele, eu conto um pouco sobre a escala dele no meu blog. Então, vamos lá me dar uma conferida. É isso, assim, aqui é muito legal, o nome da praia surgiu, porque o José Gonçalves era uma pessoa muito famosa do Império, que ele não ficava escravo, você tem uma pontinha ali embaixo, você tem uma parte em barco, que os escravos, eles eram deixados ali, enfim, os franceses já ficam com uma coisa que tem a partir dali. Então, ele era uma pessoa muito famosa, a gente vai ficar com o mundo de João Pedro I, aqui, que é o programa do Segundo, né? Que é o programa do Segundo, enfim. Era uma figura bem importante, o nome da praia ficou sendo esse. É isso, espero que vocês gostem. E quem tem que ver, acompanha, segue meu Instagram, acompanha o artigo do blog, se eu postar sobre ele, se eu ler, se eu ler, se eu ler. E é isso, amiga, então, com o dia praia. Tchau. 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 Tchau.